Então, aí como que a tecnologia pode falar que um pelinho pra cá, porque a referência dessa é o ombro, então eu acho mais contestável, a história da bola, é porque tem um monte de sensor no meio da bola, que vai ver exatamente se sobrar, que deu 0,01% da bola em cima da linha. É, por esse ângulo você acha que ela... Mas esse sensor é só no gol. Não, mas então, mas ele não é só no gol, agora acho que tá rolando na linha. Não, acho que é só no gol esse sensor aí. Não, mas é porque a tecnologia pegou que tem um pelinho da bola em cima da linha, e esse pelinho e a bola inteira é a mesma coisa, tá dentro. Então, assim, é difícil. Se o Brasil, meu time, qualquer outro toma um gol desse com a bola aí, a gente ia ficar louco. A gente ia falar que a gente foi roubado, que a bola saiu. Mas se você for ver no rigor da tecnologia, se você acredita nessa tecnologia, tem que ser dado que a bola não saiu. Mas é muito louco, né? Você vai acreditar o quê? Na tintazinha, no limite da tinta branca no gramado, se raspou na bola. É um negócio muito... A própria linha, ela varia ali com a grama, né? Se você olhar, né? Exato. Tem lá em cima. Aquele é a graninha. Em cima da meia do jogador tem uma graninha ali que parece... Lá pra cima tem uma meia que parece o meu cabelo, ele é rebelde. Se vai em cima ali, como é que é? Conta aquela graninha branca ou não? Mas deixa eu te perguntar, meu, o VAR analisou de que forma, meu, porque... Ô diretor, diretor, coloca a enquete aí pra nós, por favor. Coloca a enquete nos canais aí, por favor. Você tem que analisar o seguinte, você vê alguma faixinha verde de gramado entre a bola e a linha? Você não vê, então é porque tá encostado, mano. Então é porque tá dentro. Ah, boa, meu amigo. A Alemanha não chora. Mas se fosse contra a minha tira, eu ia se papar com a casa. Nossa! Votem lá, meu, votem lá. Se fosse contra o Brasil, a bola tinha saído. Não sendo contra o Brasil, a bola não saiu, é isso. É, meu, porque, cara, isso aí eu acho que é uma das paradas mais polêmicas. E eu não vi ainda, eu não sei se a Alemanha em si, eles estão reclamando. Eu não sei no... Eu não sou um jornalista que vai... Eu não fui no Twitter lá ver a manchete do jornal alemão, sabe aquelas paradas assim que os caras fazem? Eu tava esperando o Felipe Neto da opinião dele. Como eu não vi ainda, eu não tenho certeza se saiu ou não. É, então, aí eu não sei. Olha lá, olha lá, a nova bandeira do Japão. Cara, maravilhoso isso, maravilhoso isso, cara. Olha só. Isso tá muito bom. Isso é muito bom, esse é um meme sutil e inteligente. Genial. E, porra, esse meme é genial, o cara que criou é espetacular. Bolívia, você pediu pra lembrar sobre uma história da bola entrar aí. Ah, boa. Não, se a bola tá fora o dente, não tem a ver com futebol, tudo bem? Não, agora eu fiquei um pouco preocupado com o que vem aí, mas ok. Não, eu tava lá em Batuba. Se a bola entrou, não, e não tem a ver com futebol. Então, exato. Eu tava em Batuba quando eu era pequenininho, né? Eu era molequinho na Praia do Lázaro. Colava até o careca, carecone, rivelino, nessa época, nessa praia e tal. E tava lá num verão na Praia do Lázaro, aquela farofa. Família reunida, cadeirona de praia. E o meu vô, o Seu José, tava de sunga na praia, sentado ali na cadeira de praia. E, de repente, a bola pulou, mano. Uma das bolas pulou que a sunga tava meio esgarçada. Aí, todo mundo reparou na bola do Zezão e todo mundo começou a rachar na família. Só que ninguém tinha coragem de ir lá falar pra ele, ô, né? Aí a minha mãe falou, vou ter que fazer essa, né? Aí a minha mãe foi no ouvido dele e falou, pai, dá um... Escapou. Caiu a bola. Caiu a bola. Nesse caso, eu não sei se foi inteiro ou se ficou um pouquinho pra dentro, entendeu? Mas o fato é que, nesse caso, a bola tinha saído. Então, mesmo que tivesse... A bola saiu totalmente. A impressão que todo mundo viu é que saiu. E nesse caso saiu totalmente, né? A bola tava azul, ele era o gorilão da porra toda na família ou não? Já era uma bola de respeito um pouco com uma... Porque a gravidade já, né? Com a idade vai ajudando a dar uma pesada. Mas, enfim, foi um fato curioso que eu nunca vou esquecer. Ô, Bolívia, tem uma imagem das bolas sendo carregadas. Vocês viram isso? Provavelmente por causa do chip, né? As bolas têm que carregar. Tipo o celular, cara. Tem aí essa imagem? Achei muito estranho, cara. Ah, é? Você encosta na tomada assim, ela tem uma bateria. É. Tem uma parada aqui que... Não sei, cara. Tem fio até, ó. Tem fio. Copa do catar. É. Ó, enquanto o Gui vai procurando o nosso diretor, eu vou dizendo que na minha enquete tem 300 votos, mais ou menos. Se quiserem participar, rapaziada, votem lá. E tá 55% pra não saiu e 45% para saiu. Ou seja, a maioria, né, é quase que igual, mas não saiu. O meu tá com 64% pra não saiu e tem mil votos aqui. A maioria acha que não saiu. O Bolívia fica influenciando. É, tá 60 e 40 aqui. A bola não saiu. Não adianta você brigar com a imagem. Nem com a regra. Não adianta brigar com a imagem nem com a regra. Tem que sair inteira. Não, mas tu foi meio... Quando é meu time? Quê? Quando é meu time, eu brigo até. O Bolívia deu um borgo mesmo. Olha lá, olha a bola lá. Vocês viram a bola com... Vocês viram as bolas? Ó, as tomadinhas com os fios aí. Que estranho. Caralho, meu irmão. Já não chega a luta pro carregador de celular agora por bola. É, não. Impressionante. E quando descarrega, o que faz? Só vão descobrir quando os juízes errar. Eu acho que dá um sinal, né? É power break. A bola com o power break colada do lado. Imagina bater um pênalti com a bola com o power break assim do lado. Eu acho que dá um pênalti com a bola 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 com a bola. Obrigado.